Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui da Beamworks Brasil. A gente tem um pouquinho mais para a gente entender qual que é o principal foco, qual que é o principal objetivo. A gente tem uma nossa live hoje... A barra de meia, a barra de quarto, o qual W que é, a cantoneira, o que eu cadastrei no Cia e no ano que é. Essa é outra obra que a gente está executando com o SDS. É uma obra que até perguntaram há pouco, são perfis... Tem uma arquitetura diferente, são perfis do tipo caixa, pode passar o Júlio. Tem uma arquitetura muito bem definida e foi importante a gente trabalhar junto com o arquiteto para poder entregar esse resultado para o cliente. E uma coisa que eu queria especificar, que foi muito importante para a gente, está sendo muito importante para a gente. Existe modelo de cálculo, aquele Unifilar que a gente importa para dentro de detalhamento, mas, cara, o que o arquiteto fica surpreso quando recebe um modelo detalhado, quando isso é entregue do SDS 2, o arquiteto tem um sorriso muito mais largo, vamos dizer assim. Vocês estão fazendo a Alice e a Zambuja sorrerem, então. É, exatamente. Ela comenta aí, o modelo gerado facilita bastante o detalhamento da arquitetura. É fato, você tem informação, não é? Exatamente. Então, assim, ele percebe como serão as ligações. Em muitos casos, ele vai conseguir importar aquilo ali para dentro do... Esse aí é o modelo de cálculo, de dimensionamento, o que foi executado, a análise dimensional. E aí, em seguida, nota que a gente tem barra. Barra, barra ali, unida por nós e só. Júlio, eu costumo dizer que quando a gente está no SIA e a gente gera um modelo estrutural, que não é aquele modelo de análise, o nosso objetivo é encantar quem vai fazer o detalhamento. E quem faz o detalhamento é quem encanta o arquiteto. Perfeito, perfeito. E aí a gente já está falando de um modelo detalhado, né? Quando você aproxima, pode passar. Você vê que a gente já tem conexões entre as peças, né? A gente tem chapa. Deixou de existir aquela lista de material e nesse único nó aí, a gente deixou de ter só duas vigas e passou a ter, vamos dizer assim, dois tipos de perfis, né? Que são as vigas e os contraventos. A gente passou a ter chapa, a gente passou a ter parafuso, a gente passou a ter esticador. Olha o quanto a lista vai aumentando, né? Olha quantos pormenores vão surgindo e quão mais fácil fica de conseguir orçar e entregar um processo mais bem elaborado, mais bem detalhado. Quando chega nesse espaço, a gente tem uma lista já de arruela, se você quiser. Claro, porque às vezes, assim, eu tive experiência em algumas obras e o que para a obra é arruela. É isso, é que você não tem a peça para poder montar. Às vezes você tem toneladas de estrutura para ser montada e aí falta o contravento, o esticador e tal, a arruela. Às vezes você entrega uma lista tão perfeita que às vezes o montador liga, pô, tu faltou a arruela aí. Eu falei, cata no chão aí que está aí. Sempre está sobrando, né? É. Tchau, tchau.